Olá, eu sou o Tiago Coate e esse é o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e sexualidade. A cada 15 dias, trazemos um episódio novo, sempre conversando com pesquisadores e pesquisadoras dos mais variados estágios da vida acadêmica para divulgar suas pesquisas. Temos uma novidade para anunciar, a partir de agora, o Larvas conta com uma nova linha de episódios que carinhosamente estamos chamando de Incendiando os Clássicos. Nesses episódios, divulgaremos trabalhos que ajudaram a fundar ou que de alguma maneira marcaram o nosso campo de estudos de gênero e sexualidade no Brasil. Incendiar os clássicos, como quero fazer aqui, deve ser entendido numa chave de colocá-los em movimento e de renovação, de fazê-los circular e aprendermos mais uma vez com eles, sem que isso signifique sacralizar esses textos. Afinal, a renovação pelo fogo é sempre um pouco de destruição. Para inaugurar o Incendiando os Clássicos, conversei com James Green, que é historiador e professor de História da América Latina da Brown University. Nossa conversa foi sobre seu livro, Além do Carnaval, a homossexualidade masculina no Brasil do século XX. Por meio de pesquisas em jornais, arquivos médicos e policiais e uma miríade de entrevistas, James reconstrói e analisa as sociabilidades, as resistências e as opressões enfrentadas pelos homens homossexuais do Rio de Janeiro e de São Paulo no longo período, que vai do final do século XIX até o início da década de 1980. Além do Carnaval, é um rico trabalho que costura o cotidiano com as grandes tendências sociais e políticas de cada momento. Em função desse amplo recorte temporal, contribui também para demonstrar as mudanças ao longo do tempo nas maneiras como compreendemos a sexualidade, nos identificamos e nos organizamos. Ainda hoje, esse trabalho é uma das principais fontes sobre a história da homossexualidade no Brasil. Fique agora com a nossa conversa! Meu nome é James Green, sou conhecido no Brasil como Jimmy, sou professor de História do Brasil na Universidade de Brown, nos Estados Unidos, e fui um dos fundadores do movimento LGBT há 45 anos, por aí. Ok, obrigado, James. É um prazer te receber aqui no Larvas. James, então, pra gente começar a nossa conversa, eu queria que você me contasse um pouco sobre você e como é que você chegou a se interessar por estudar Brasil, estudar sobre a homossexualidade no Brasil. É uma longa história que eu vou tentar de ser muito breve porque não dá pra contar tudo, mas basicamente, eu era um jovem americano muito politizado contra a guerra na Vietnã e comecei de me interessar na América Latina, pelo envolvimento norte-americano na América Latina, e conheci um brasileiro exilado que estava organizando a oposição à ditadura militar e comecei a trabalhar com ele, e ele me encantou, até eu senti uma certa tesão por ele. Era uma pessoa muito carismática, chamosa. Então comecei a fazer um trabalho contra a repressão e a tortura no Brasil, isso já em 73. Ao mesmo tempo, eu estava assumindo a minha homossexualidade e começando a me envolver no movimento gay, lésbica, hoje em dia LGBT, nos Estados Unidos, e por várias circunstâncias acabei decidindo conhecer a América Latina em 76. Viajei com uma amiga por América Central, Colômbia, e ela me acompanhou quando entramos no Brasil pelo Rio Solimões, descendo o Rio Solimões para Manaus, Belém, Nordeste, até Rio de Janeiro, São Paulo, e acabei morando em São Paulo. Meu plano era de ficar seis meses, eu fiquei seis anos. Nesse tempo, comecei a me envolver em atividades contra a ditadura, e também me integrei no grupo que recém tinha sido formado, que acabou assumindo o nome Somos Grupo de Afirmação Homossexual. Então não fui um fundador inicial, porque o grupo foi fundado em maio, mas eu me integrei no grupo em setembro de 78. Acompanhei o movimento nos primeiros três anos, e foi parte da, vamos dizer, ala esquerda do movimento, com uma certa visão sobre a necessidade de ter uma interação com os novos movimentos sociais, que estavam surgindo naquela época, e também o PT e o movimento sindical. Voltei para os Estados Unidos, e anos depois resolvi voltar para a universidade, fazer doutorado na história do Brasil, da América Latina, e escolhi o tema da história da homossexualidade masculina no Brasil, no século XX, para meu texto de doutorado. E, bom, enfim, o resultado foi o livro Além do Carnaval publicado em 2000 no Brasil, e recém reeditado e republicado pela editora da Unesp, em uma segunda edição. Entrando então um pouco mais no seu trabalho que a gente vai conversar aqui, o seu livro Além do Carnaval, ele é um livro que trabalha com um período histórico muito longo, né, vai ali do final do 19 até o final da década de 70. Como ele trabalha com esse período histórico muito longo, ele consegue visualizar uma série de alterações, tanto políticas quanto sociais, quanto nas formas como a gente consegue compreender também a nossa própria sexualidade, né, James? Eu acho que seria interessante se você começasse nossa conversa aqui contextualizando um pouco esse período da virada, como é que as homossexualidades masculinas eram compreendidas naquele momento, né, dessa virada do século aí, do 19 pro 20, com uma circulação diferente de categorias identitárias, uma forma diferente também dessas pessoas se agrupar, mas que você já identifica que parece que existem algumas subculturas, pelo menos informação, né? Na verdade, antes de contar um pouco sobre essa parte do livro, queria esclarecer outra questão. Quando chego no Brasil com o meu projeto de doutorado, eu queria fazer um trabalho comparativo entre o movimento brasileiro, nos seus primeiros anos, e o movimento argentino, do FLA, que é a Frente de Libertação Homossexual. Mas, quando comecei a fazer a pesquisa nos arquivos do Estado de São Paulo, encontrei material muito rico no arquivo de São Paulo, do Estado de São Paulo, que revelou a possibilidade de contar uma história além dos anos 50, 60, 70. Ou seja, tinha fontes que revelavam mais informação sobre o começo do século XX e especificamente os anos 30. Então, comecei a fazer essa pesquisa e descobri várias coisas, que depois eu vou contar, e que me levou à conclusão que era necessário tentar fazer uma história social, ou seja, como os gays, os homens que se identificavam como frescos, como pessoas ou efeminadas ou pessoas que tiveram uma traição sexual por pessoas no eixo de sexo, como foi a sua vivência no começo do século XX. E, em vez de tentar fazer uma história social sobre todo o Brasil, que é inenso e muito difícil, eu só tinha oito meses para fazer a minha pesquisa, eu resolvi escolher Rio e São Paulo, um eixo importante, onde tinha muitas fontes e era mais fácil de ter acesso a essa informação. Então, fui para o Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro, comecei a procurar casos e processos e, conversando com uma bibliotecária lá, no Arquivo Nacional, ela falou, olha, você deve procurar informação sobre a Praça Tiridentes, porque quando eu era jovem, eu soube que existiam pessoas que frequentavam essa zona da cidade do Rio de Janeiro, no centro da cidade, perto dos teatros. Então, eu comecei a procurar dados, encontrei um caso de uma pessoa que foi acusada de ser fresco, que usava batom e maquiagem e era um imigrante turco e foi agredido pelas outras pessoas e dizia que ele era do Lago de Rocio, que era o nome antigo da Praça Tiridentes no Rio de Janeiro. Então, eu já vi códigos cotidianos das pessoas acusando as pessoas a serem efeminadas e associava essa feminilidade a um espaço social, um espaço físico no Rio de Janeiro. Então, comecei a procurar informação sobre o Rio de Janeiro e tive muita sorte de encontrar em revistas imagens de pessoas com estereótipos, assim, de serem efeminados, associadas à praça. Então, comecei a construir uma noção de como que foi essa vivência. Na verdade, com poucas fontes, porque é muito difícil encontrar esse material. Hoje em dia, talvez seja mais fácil, porque as revistas do começo do século, os jornais são digitalizados, então você pode fazer uma busca e encontrar as palavras no conteúdo das revistas, mas naquela época, quando eu estava começando a minha pesquisa, era quase impossível. Eu teria que passar folha por folha, página por página, para de vez em quando encontrar outra referência. Eu fiz o possível nesses oito meses, voltei a escrever minha tese e depois voltei o outro ano para fazer mais pesquisa e depois escrever o livro e publicar o livro. Então, para mim era muito importante entender essa socialidade do começo do século XX. Pessoas efeminadas frequentavam lugares no centro da cidade, procurando parceiros. Às vezes, o parceiro era uma pessoa com uma identidade masculina, que se identificava como normativo, mas tinha desejos ou disponibilidade de transar, ter relações sexuais com pessoas jovens e efeminadas. Então, descobri isso em vários casos e comecei a construir esse mundo de convivência. E, paralelamente, procurei livros de médicos e cientistas que estavam tentando analisar e entender esse fenômeno de homossexualidade, uma terminologia alemã que foi importada ao Brasil. Queria entender quem eram essas pessoas, quais foram as suas características e suas naturezas. Então, essa foi outra fonte. Claro, uma fonte infiltrada por pessoas que tinham um certo preconceito contra essas pessoas, mas traía também informação importante para a minha pesquisa. Isso é muito interessante, na verdade. Eu queria fazer um parênteses metodológico aqui sobre o seu trabalho. Porque quando a gente olha para a história da homossexualidade, aliás, história não só da homossexualidade, dessas vivências divergentes, né? A forma como essas fontes costumam recontar as nossas vidas é muito filtrada e enviesada, né? Assim, ou a gente aparece nesses anais da medicina ou nos anais criminais, muitas vezes, né? E essas coisas muitas vezes se misturam, né? O seu trabalho mostra isso de uma forma bem interessante, aquele seu capítulo que dedica o trabalho do Leonidio Ribeiro, né? Nesses outros trabalhos dos criminólogos aqui no Brasil, né? Ou então aparecem algumas notícias de jornais, mas também muitas vezes vinculado a retratar apegação, a uma certa desmoralização, né? E você mesmo assume isso, né? É difícil, a partir dessas fontes, capturar, por exemplo, talvez as vivências da elite. Como que a gente tem uma dificuldade de acessar e recontar essa história de uma forma um pouco mais complexa? Porque não existia pessoas disponíveis ou dispostas a revelar a sua sexualidade e a sua vida. Era muito clandestino. Então, você não tem, vamos dizer, memórias diárias sem elementos pequenos. Mais tarde, nos anos 40, 30, 40, quando eu queria pesquisar mais sobre Mário de Andrade, famoso, modernista e etnomusicologista, era notório que ele era homossexual, só que não tinha informação sobre essa parte da vida dele. Ou eram informações muito indiretas, através de uma conta, através de uma fofoca, um comentário. Isso foi a mesma situação com o João do Rio, que era um famoso jornalista do começo do século XX, que foi também notório, mas ele encobria essa realidade dele e as pessoas só mencionavam ele para atacá-lo, usando a sexualidade dele como maneira de atacá-lo, de criticá-lo. Então, eu tinha que entender que foi baseado numa crítica a ele, que eu estava tentando ouvir a voz dele. Que era muito difícil ouvir a voz das pessoas contando a sua vivência. Isso melhorou muito nos anos 30 e, num certo sentido, através dessas fontes médicas legais. Porque, apesar de ser pesquisas feitas por criminologistas ou jovens estudantes de medicina indo para o centro de São Paulo para entrevistar oito ou nove, o que eles chamavam pederastas, pelo menos, eu suponho que o que eles citaram das vozes das pessoas era autêntica. Pode ser que fosse filtrado, mas as pessoas fizeram seus depoimentos. Tem uma ou outra carta que fala sobre o amor de uma pessoa para outra pessoa, uma angústia. Então, essas fontes muito dispersas e muito precárias, em termos de contar uma história rica e profunda, eu tentei utilizar no máximo. A ideia era de marcar um terreno, uma vida, um mundo ou uma convivência com as pesquisas que eu podia fazer, oferecer um certo quadro teórico e deixar novas gerações de pessoas fazerem outras pesquisas mais profundas. E, hoje em dia, com mais facilidade, acesso às fontes, espero que isso está acontecendo. Inclusive, o que está acontecendo, eu já estava numa banca recentemente, onde a pessoa fez uma pesquisa muito detalhada sobre questões que eu tinha mapeado, mas não tinha mais detalhes. Então, eu acho que está aprofundando o nosso conhecimento sobre essa realidade. Sim, sim, sim. Tem trabalhos riquíssimos. Eu acho que você até conhece, do Luiz Morando, por exemplo, que vem analisando muito a história da homossexualidade e das travestilidades também aqui em Belo Horizonte, por exemplo, no início do século. Não, o trabalho dele é excelente. Até pouco tempo, tinha poucas pessoas que tinham essa paciência, a capacidade, a dedicação para uma pesquisa detalhada. Ele faz. Mas a minha intenção, quando eu fiz Além do Carnaval, e demorou para ser realizado, de gerar novas gerações de pessoas, não somente fazendo trabalhos mais profundos sobre a realidade do Rio e de São Paulo, mas também em outras cidades, como o Luiz fez, e outras pessoas, espero que façam sobre outras cidades capitais dos brasileiros, para ampliar nosso conhecimento sobre essa realidade a nível nacional. Voltando um pouco, você sempre tenta trabalhar com uma dualidade que é muito interessante. Por um lado, você retrata as experiências de repressão, mas você também retrata sempre essas experiências de resistência. As festas, mas também as batidas policiais. E isso, pelo menos para mim, parece que atravessa desde o início do seu trabalho até o final. Conta para a gente um pouco como é que isso acontecia ali na década de 30, mais especificamente, já que você estava focando um pouco nela. Dá um pouco mais de detalhes para a gente. Na verdade, meu trabalho foi um trabalho profundamente político. Já era militante do movimento LGBT americano, antes de chegar no Brasil. A minha experiência no Brasil foi muito profunda. E quando eu estava pensando em o que fazer para o meu terço de doutorado, percebi que realmente existia um vazio no conhecimento sobre a homossexualidade no Brasil. Tinha alguns trabalhos jornalísticos ou antropológicos, mas não tinha um trabalho histórico. Então, para mim, foi muito importante. Então, essa questão de afirmação e resistência e repressão, essa dinâmica, essa dialética entre afirmação e resistência de um lado e repressão do outro lado, fazia parte da própria fundação do movimento no Brasil, do Grupo Somos, que era o grupo que tinha esse nome, Grupo de Afirmação Homossexual, que era uma afirmação da nossa homossexualidade, dos nossos desejos, e contra a repressão do Estado e da sociedade brasileira. Então, isso é uma coisa que eu queria, na verdade, contar ao longo do século XX, no Rio e São Paulo, sem ser muito pedântico, muito chato na minha apresentação. Então, nos anos 30 e 40. No Brasil, os espaços de resistência, em geral, foram dois espaços. Um, dentro da privacidade das pessoas que tiveram o luxo de ter apartamentos, casas e convivência fechada com seus pares. de organizar festas, fazer um passeio. E isso, em geral, foi das elites. Pessoas que tinham condições de ter um apartamento e uma fachada de não ser casada, ou ser casada, mas frequentar um espaço de homoerotismo sem pressão da família. As pessoas, vamos dizer, mais populares, pessoas de baixa renda, não tinham essa possibilidade. O espaço deles era um espaço público. Eram lugares na cidade onde eles podiam encontrar outras pessoas, ou lugares onde eles podiam ter uma sociabilidade. E, especificamente no Brasil, pela história do carnaval, o carnaval era um espaço privilegiado nesse sentido. Por isso o nome, além do carnaval, porque eu queria não somente contar sobre essa realidade do carnaval, mas os outros 362 dias do ano. Então, durante o carnaval, com a tradição de pessoas se vestirem de roupa do sexo oposto, do gênero oposto, havia uma possibilidade das pessoas que não se identificavam com os padrões de gênero rígidos da sociedade brasileira, de brincar com isso, de trabalhar com isso. E se você anota fotos do carnaval do começo do século XX, fica evidente o número de pessoas, homens, que se vestiam de mulheres e gostariam de ter essa identificação ao longo do ano, só que só era permitido dentro da casa, 362 dias do ano, e três dias ou quatro dias durante o ano eles tinham essa liberdade. Primeiro nas bandas das ruas, na brincadeira e na rua, e depois nos bares de carnaval, quando começam a ter bares de carnavais, onde esses frescos ou viados ou bichos vão frequentando, e quando há uma comercialização onde empresários percebem que tem um mercado, tem um espaço, tem um público que está disposto a pagar ingressos para frequentar bares exclusivamente de pessoas que têm uma identificação homoerótica. Então, eu pesquisei isso bastante no livro. Eu usei, por exemplo, uma das fontes que eu tive foi a cobertura do carnaval do revista Manchete, que era uma revista de fotos e imagens, e sempre teve uma edição especial sobre carnaval e várias páginas sobre os bares dos frescos ou dos enxutos, como eles falavam. E eu cheguei a uma conclusão que quase todo mundo que entrava nessas bares, os homens vestiam de mulheres. E, eventualmente, quando eu estava pesquisando os arquivos fotográficos da Manchete, que descobri que não, a grande maioria eram homens vestidos de roupas masculinas que estavam dentro desse baile, e tinha uma minoria muito festiva, muito audaz, que ficava nas portas para os jornalistas filmarem eles e, eventualmente, entrar e fazer o seu show, o seu impacto dentro do baile. Mas era um espaço onde as pessoas podem dançar com outras pessoas do mesmo sexo, podem beijar, podem esfregar, podem até fazer sacanagem nos balcões, nesse espaço dentro dessas baile. Então, isso foi, para mim, muito importante de entender como um espaço privilegiado, especial para as pessoas ter certa liberdade, que não se sentiam essa possibilidade ao longo do ano. Agora, a partir dos anos 50, quando o Rio de Janeiro e São Paulo realmente viraram polos de atração, de migração de pessoas, dos capitais, ou do interior, ou dos capitais dos outros estados. O número de pessoas procurando uma liberdade longe da família, longe dos parentes, longe das pessoas da sua infância que podem criticá-los, eles foram para o Rio e São Paulo para ter essa liberdade. Morar no centro da cidade, ou no caso do Rio de Janeiro, de Copacabana, e em outros lugares na Zona Sul, onde eles criaram famílias alternativas, sociabilidade, rede de pessoas que conviviam em suas realidades. E foram muito importantes essas redes para a sua vivência das pessoas. Não somente porque eram imigrantes, que não tinham o apoio da família, mas também porque eles precisavam de um certo apoio para enfrentar o preconceito da sociedade. Então, isso também foi documentado bastante no livro e tive muita sorte de ter acesso a uma dessas redes de amigos que fizeram uma publicação caseira. uma publicação que chamava O Snob. Pessoas têm uma noção que foi uma revista, a primeira revista gay no Brasil. Na verdade, era um boletim, começando com duas, quatro páginas de brincadeiras entre um grupo de amigos, que virou uma coisa constante ao longo de sete, oito anos, foi publicado e alguns números foram circulando dentro do meio LGBT, o meio gay do Rio de Janeiro, nos anos 60. Infelizmente, com a repressão de AI-5 e um certo fechamento da sociedade civil e as possibilidades das pessoas já andam pelas ruas livremente, esses grupos desapareceram. As pessoas sentiram que não era possível publicar o jornalzinho e procuraram outros meios de sociabilidade. Entrando um pouco mais nesse período da ditadura, e aliás, eu sei que os seus trabalhos mais recentes começaram a aprofundar um pouco mais na relação específica que a ditadura teve com a homossexualidade. Conta um pouco pra gente, então, sobre esse período. Eu fiz várias obras, vários trabalhos sobre essa questão. Primeiro, foi uma colaboração com o Renan Quinalha, um jovem historiador, no relatório final da Comissão Nacional de Verdade sobre a homossexualidade e repressão durante a ditadura militar. E publicamos um coletário de artigos sobre esse assunto também. Mais recentemente, fez um livro sobre Herbert Daniel, que foi um militante estudantil que entrou na luta amada, junto com Dilma Rousseff e outras pessoas, contra a ditadura militar. Reprimir a sua sexualidade e, depois, quando acaba a possibilidade de seguir adiante essa luta clandestina, ele sai do Brasil e, no exterior, ele vai assumir a sua homossexualidade e ser uma pessoa importante nos primeiros anos do movimento LGBT brasileiro, especialmente na luta por pessoas discriminadas por conviverem com HIV e HIV. Então, são vários exemplos sobre como existia resistência nesse momento. Houve um debate interessante, quando eu estava apresentando o trabalho que seria o livro sobre Herbert Daniel, sobre a natureza da repressão durante a ditadura militar. Algumas pessoas questionavam a nossa hipótese, a hipótese que eu e Renan levantávamos, que era uma política do Estado de reprimir os homossexuais e as lésbicas. As pessoas já comentaram, mas existia essa repressão antes do golpe de 64? Existia depois a discriminação, a violência, a morte? Então, como que vocês vão dizer que realmente foi uma política de Estado? Isso não era uma política constante do Estado brasileiro ao longo do século XX? Isso não é uma realidade da sociedade brasileira ao longo do século XX? Será que havia uma diferenciação entre o período antes do golpe de 64 ou depois? E eu acho que sim, porque eu acho que a ditadura levava com ele uma série de restrições, de limitações da sociedade brasileira. Era muito mais possível a polícia reprimir uma pessoa andando pelas ruas, alegando que não tinha documentos, que era subversivo, ou seja, o PM teve um papel muito mais importante do controle social ao longo desses anos, especialmente a partir de 68. Além disso, havia uma política de Estado de tentar controlar mais a homossexualidade nas meias de comunicação e na arte e na cultura. Então, existia uma censura antes de 64, mas aumentou a censura justamente no momento onde havia um processo mundial de mais liberdade, mais expressão, mais discussões de debates sobre a homossexualidade. O Estado brasileiro, através dos seus meios de censura, limitava esse debate, essa possibilidade. Então, para mim, houve uma repressão do Estado diferenciando esse período do período anterior e posterior. Agora, estamos vivendo outro momento onde um Estado semi-autoritário está tentando censurar qualquer expressão positiva sobre a homossexualidade. O fato que Ancine, agentes nacionais de cinema, não vai financiar qualquer filme agora que se trata da questão de homossexualidade. Ou o fato que vários órgãos do governo federal não vão financiar projetos que se toquem no assunto LGBT, é uma nova etapa de repressão do Estado, em muitos sentidos, parecido à realidade que vivíamos durante a ditadura militar. E é muito perigoso, é muito sério essa nova situação. Concordo plenamente. O caso da Ancine é um absurdo, apesar que parece que a gente ganhou na justiça agora. Pelo menos, o enfrentamento ainda existe, né? E o enfrentamento também existiu um pouco ali durante o período da ditadura, né? Algumas formas de sociabilidade conseguiram, de alguma forma, ainda permanecer, né, James? Justamente por uma contradição que existiu no Brasil, porque, na verdade, quando surge uma nova afirmação sobre a homossexualidade a nível internacional, representado simbolicamente pelo Stonewall em 69, mas outros exemplos no Brasil, já existia mesmo dinâmica de sociabilidade, uma politização de uma afirmação da homossexualidade em um debate cultural. No Brasil, justamente quando está explodindo esse novo fenômeno internacionalmente, culturalmente, o Brasil passa pelos piores momentos da ditadura. Aí, 5, 68 de dezembro, 69, repressão. Então, foi abafado as possibilidades no Brasil dessa expressão política. E demorou para florescer, só em 78, 77, é quando as pessoas sentem as possibilidades de enfrentar a política do Estado e a política social e cultural do Brasil com novas formas de resistência. O mais visível é o jornal Lampião, que é um ato de resistência, mas durante a ditadura, a ditadura vai durar mais de 8 anos. E é o grupo Somos e depois outros grupos que vão se organizando para poder lutar pelo espaço LGBT dentro da sociedade brasileira. Então, a repressão da ditadura vai reprimindo, mas no processo da abertura de distensão, de democratização, vai abrir outros novos espaços políticos e sociais onde o movimento e as pessoas podem atuar. Isso é muito importante, porque nós enfrentamos a ditadura quando protestamos, por exemplo, no 80, contra a repressão policial, em que um delegado, tentando imitar a moralidade dos generais, proibiram a vivência de homossexuais trans e prostitutas no centro de São Paulo e que nós organizamos um movimento contra essa repressão policial, essa política do Estado. Então, existia essa dinâmica de repressão e limitação e, a partir de 75, 76, uma abertura política cultural e social que permitia uma organização política e o surgimento de um movimento no Brasil. Não, e é um período de florescimento de várias lutas sociais, né? Assim, o florescimento do feminismo, do movimento negro também. Diversas lutas emergem mais ou menos aí nesse período. Não exatamente no mesmo ano, né? Mas é um conjunto com a abertura. E uma das coisas mais importantes e talvez uma das coisas que eu tenho mais orgulho da minha intervenção política no Brasil foi justamente nesse momento de tentar articular um diálogo com o movimento negro, participar no Dia do Zumbi, dia 20 de novembro, dia da consciência negra, no centro de São Paulo, em 79. De participar junto com outras pessoas do Grupo Somos, no movimento feminista, no segundo congresso da mulher paulistana. de tentar ter um diálogo com outros movimentos sociais e movimento sindical, de participar do primeiro de maio de 80, em São Bernardo, durante um greve geral, reivindicando os direitos homossexuais dos trabalhadores. Ou seja, levantando a ideia de que, se existiam homossexuais dentro da classe trabalhadora, que eles sofriam discriminação e cabia os sindicatos de defendê-los. E claro, nesse momento, os sindicatos não tinham essa consciência, nem passavam pela cabeça dos dirigentes sindicais essa possibilidade. Só que, 30 anos, 40 anos depois, vemos que vários sindicatos são importantes na defesa dos direitos LGBT. Então, foram ideias iniciais, talvez contra o momento, contra a corrente, no primeiro momento, que eu acho que foram muito importantes na expansão e abertura, de ampliação das possibilidades de um trabalho político na sociedade brasileira. E eu acho que todas as transformações que você vive no Brasil, que eu vejo quando viajo para o Brasil, são produtos desse movimento que tinham um âmbito muito amplo. não é somente enfocado em coisas específicas, mas inserindo homossexual na sociedade e reivindicando seus passos em tudo quanto lugar, seja no sindicato, seja na universidade, seja na rua, seja nos jornais. Então, era dizer, somos parte da sociedade, queremos participar na sociedade e não queremos ser discriminados na nossa participação diferenciada, diferente, única, mas nós temos os mesmos direitos nesse sentido. Eu acho isso importantíssimo que você está trazendo, James, porque eu acho que ajuda a rebater certas críticas e certas leituras equivocadas do movimento LGBT e, na época, movimento homossexual. tratam o movimento como um movimento meramente identitário, identitário atendido numa forma negativa, como certa parte da esquerda trabalha isso, ou então como meras pautas morais. E quando a gente resgata a história, a gente vê que, bem, a luta LGBT sempre trabalhou com uma série de eixos. Esse trabalho mostra isso. Como que o movimento LGBT participou das greves da década de 70, como lutou pelo direito dos trabalhadores, como teve diálogo com uma série de outros movimentos sociais. Assim, pautas meramente morais ou meramente identitários? Agora, é o seguinte, são dois elementos. Primeiro, houve uma disputa, tinha certores de movimento que achavam essa política que eu representava e era equivocada e criticava fortemente essa política. E também, do outro lado, eu acho que, para mim, em termos gerais, a luta do movimento LGBT é um movimento democrático, no sentido que estamos reivindicando nossos plenos direitos na sociedade brasileira, na sociedade norte-americana, em tudo quanto lugar, com nossas diferenças. E nossas diferenças são reais. Eu sou diferente de um heterossexual em vários sentidos, mas que tem mesmo direitos de viver como é o parceiro, de amar, de andar de mãos dadas na rua, de que um casal heterossexual. Então, são conquistas de direitos democráticos amplos na sociedade. E eu acho que é um erro que um setor da esquerda ainda faz, embora que eu acho que seja minoritária, dizendo que, bom, a esquerda, ao longo dos anos, conseguiu ter um apoio maciço nas classes populares, nas classes trabalhadores. O movimento evangélico tem tido uma influência muito forte nos últimos 30 anos. Já 30% dos brasileiros são protestantes, são a maioria evangélicos. Eles têm uma visão moralista, conservadora. Então, para a gente recanhar esse setor, que era a base do apoio de Lula, do PT, da esquerda, é necessário abandonar um pouco essas questões identitárias dos movimentos LGBTs, outros movimentos das mulheres em defesa do direito ao aborto, porque eles podem afastar uma base do nosso setor social. Porém, eu acho que o próprio Bolsonaro deixa muito claro que ele culpa a esquerda pela pauta LGBT. Ele identifica o PT com as lutas feministas, as lutas do movimento negro, pela ação afirmativa pelos direitos das universidades nas universidades, e culpa a esquerda por ter defendido o movimento LGBT. Então, a esquerda não tem jeito de se afastar do movimento LGBT, porque a direita tem insistido que nós somos parte da esquerda. Então, em vez de ter medo, eu acho que é hora de ampliar a nossa noção de democracia, de incluir plenamente todas as lutas sociais. E realmente, me chama muita atenção no processo de Ele Não, no processo da campanha eleitoral, campanha contra o Bolsonaro, como setores políticos, ativistas, têm integrado um discurso LGBT dentro de uma série de acusações contra esse novo governo. Então, eles falam que o Bolsonaro é bisógeno, racista, homofóbico. E me chama muita atenção que a palavra homofóbico, mesmo sendo, talvez, formalmente usada nesse momento, está parte do vocabulário anti-direita, anti-Bolsonaro. Então, isso, para mim, é uma grande conquista. Ou seja, a linguagem, pelo menos, formalmente, reconhece que nossa luta faz parte de uma luta global contra todos os projetos desse governo neoliberal, anti-meioambiental, anti-indígena, etc. Então, isso fortalece e, mais do que nunca, a gente tem que juntar-se às outras forças da oposição, a esse governo, e na construção de uma oposição forte, democrática, ampla, na resistência e, eventualmente, em um novo governo das esquerdas com os setores sociais que representam o nosso movimento e outros movimentos. Então, esse é o nosso desafio. Em vez de ter medo, de ficar na vanguarda desse processo. Eu acho que a gente já tem que caminhar um pouquinho para o final da entrevista. Tem alguma coisa que você quer deixar para os ouvintes sobre o seu trabalho? Não, eu estou muito orgulhoso do meu trabalho. Eu me fico muito contente que ele, como você falou, é um trabalho clássico, que é reconhecido, que foi reeditado. A editora está insistindo que eu faça um novo capítulo para atualizar o livro que pretendo fazer. Infelizmente, eu tenho muitos tarefas agora, porque, além de fazer esse trabalho, de pensar num novo capítulo, estou fazendo outro livro. E eu estou coordenador nacional aqui nos Estados Unidos de uma rede que chama US Network for Democracy in Brazil, a rede nacional pela democracia no Brasil, que está juntando as forças democráticas a favor da democracia no Brasil. E isso está me exigindo muito trabalho, muito tempo. Eu estava brincando numa reunião internacional sobre as nossas forças internacionais em defesa da democracia no Brasil, que o Glenn Greenwald, um gay viado do Rio de Janeiro, tem sido muito importante nas revelações sobre o envolvimento do Moro nos processos ilegítimos contra o Lula, que o Jean Wyllys simbolizava durante muito tempo, e agora, no exterior, faz parte da resistência a esse governo, e foi talvez a pessoa que mais enfrentou o Bolsonaro ao longo do seu mandato no Congresso, e mais conhecia a natureza dessa pessoa quando ele estava no Congresso Brasileiro, e um histórico viado do movimento LGBT brasileiro que encabeça o trabalho aqui nos Estados Unidos com muito respeito, muito carinho das pessoas que estão trabalhando conosco nesse projeto aqui nos Estados Unidos. E estamos fazendo um trabalho muito amplo aqui em todo o país. Temos 1.500 apoiadores, temos 38 grupos e coletivos trabalhando. No aniversário do assassinato de Marielle Franco, nós organizamos mais de 50 atos públicos aqui nos Estados Unidos em homenagem a ela. Então é um movimento forte e grande e amplo. E que nós, gays, lésbicas, ativistas, estamos na primeira fileira desse movimento. Não estamos escondidos, não estamos sendo discriminados, ao contrário, estamos sendo reivindicados de encapeçar esses movimentos. Então isso é uma mudança, uma mudança no Brasil, uma mudança aqui fora do Brasil. E eu fico muito feliz com essa possibilidade de colaborar com o Brasil nesse sentido. Apesar de talvez... Então eu pretendo seguir trabalhando com outros projetos, alguns relacionar a questão LGBT e outras questões sobre a história do Brasil. Conta pra gente então um pouquinho sobre esses projetos. Bom, na verdade eu estou fazendo uma nova leitura, um livro didático sobre a história do Brasil, baseado em uma obra de um professor já falecido, Thomas Kismur, que é professor na universidade onde eu estou nesse momento. Ele fez um livro didático sobre a história do Brasil, que está fazendo uma revisão, que tem que entregar esse ano. Além disso, o meu próximo trabalho, chama Geração 77, é uma leitura sobre o processo da democratização em São Paulo, nos anos 70, e a geração pós-68, que foi a geração que lutava pela democracia no país. Eu vou pegar sete pessoas, personagens que representam sete setores sociais, uma lésbica, um gay, um negro, uma feminista, um anarquista, e vou analisar como essas pessoas atuavam dentro desse movimento e quais foram as transformações na sociedade brasileira, as novas maneiras de lutar, as novas maneiras de entender a realidade brasileira que existia nesse período, que foi justamente o período onde surgiu o Jornal Lampião e Somos. Também eu estou começando a fazer um trabalho sobre um livro sobre as relações Brasil-Estados Unidos ao longo dos últimos dois séculos. Em 2024, vai fazer um bicentenário da reconhecimento dos Estados Unidos ao Império Brasileiro, em 1824. Então, pretendo lançar um livro sobre essa questão. Ou seja, eu sou um especialista sobre a história LGBT brasileira e eu estou incentivando outras pessoas para fazer essas pesquisas, mas também eu me interesso na história do Brasil, ensino a história do Brasil. Então, é uma combinação de trabalhos amplos sobre vários espertos da história brasileira e trabalhos mais específicos sobre a realidade LGBT. Ah, outra coisa que eu esqueci. Eu publiquei um pequeno livro com o Ronald Pólito, alguns anos atrás, que se chama Frescos Trópicos, que é fonte sobre a história de homossexualidade masculino do Brasil. E eu estou negociando com uma editora para fazer uma nova edição ampliada, atualizando esse livro também, para que uma nova geração de pessoas podem ter acesso a essa informação e usar esses documentos na sua pesquisa. Então, é muita coisa. Obrigado, querido. Muito obrigado por ter aceitado essa entrevista. Eu sei que a gente poderia falar aqui e entrar em mil detalhes. Espero que os ouvintes ou as ouvintes busquem seu trabalho. Ainda mais que ele foi reeditado agora, então está disponível facilmente. Eu queria só mandar uma mensagem para as pessoas no meu museu. Ah, com certeza. Primeiro, é uma expressão que eu aprendi no Brasil, que eu adoro, que é desculpa qualquer coisa. Eu sei quando eu falo, eu falo muito rápido e eu esqueço o gênero, eu esqueço o que é masculino e feminino, eu esqueço os verbos. Então, vai ter um ser de erros que não dá para você corrigir, mas, enfim, faz parte da minha vulnerabilidade com a língua portuguesa, que é muito difícil. E, além disso, um grande abraço aos meus colegas da academia que estão procurando fazer essa pesquisa, é muito difícil. Ainda é difícil encontrar orientador, encontrar fontes, encontrar espaço para fazer esse trabalho. Então, eu quero reforçar as suas tentativas de produzir conhecimento nas áreas mais diversas, seja de centros sociais, seja de história. e, especialmente, o movimento LGBT que está resistindo nesse momento numa situação muito difícil. Nós temos que dar muito apoio um ao outro nesse momento, muitos abraços, muito carinho para poder aguentar esse período difícil. Mas, como o Chico Bacro de Holanda fala, vai passar, vai passar, e a gente vai ver os Paralelapípodos repirando em outro momento, quando tem a democracia plena no Brasil no futuro. Muito obrigado. Esse foi o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e de sexualidade. Se você gostou desse nosso episódio, manda um feedback no Twitter, no Facebook, no Instagram ou outra rede social. Considere também nos apoiar financeiramente pelo apoia.use barra incendiadas. Você pode apoiar com doações mensais a partir de um real. Como você já deve saber, o Larvas faz parte do Portal Desaprender, uma rede que agrega diversos podcasts sobre educação. Não deixe de conferir o nosso portal e os podcasts parceiros. Todos nós estamos disponíveis em todas as principais plataformas de podcast. Compartilhe com amigos e amigas e até o nosso próximo episódio. Portal Desaprender, onde houver certeza que eu leve a dúvida. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.